Tem muita gente, Sábata, do Jiu-Jitsu, né? Indo pra fora do país e tudo. Já te passou pela cabeça sair do Brasil ou não? Então, eu fiquei um tempo fora. Eu fiquei, mas só que eu não consegui me adequar. Você foi pra onde? Não consegui. Eu fiquei em São Francisco, na Califórnia. Você é? Eu fiquei dando aula pro César Gracie. Ah. Fiquei um tempinho lá. Mas o que foi que você não se adaptou com quem? Meu, mas... Não, eu não me adaptei com as pessoas. Ficar longe da minha família. É muito doido, Ronaldo. É o sonho de muita gente. Só que eu coloquei na balança... Não fez a minha cabeça, sabe? Certo. Não consegui. Não consegui. Era um sofrimento pra mim ficar lá sozinha. Muito maluco, assim. Entendi. As coisas positivas não foram suficientes, sabe? Pra me fazer querer ficar. Sim. Muita gente tem esse pensamento de morar fora, de ir pra fora do país, mas... Não se adapta, né, cara? Uma coisa é você idealizar ali, ver fotos na internet. Outra coisa é você vivenciar ali todo dia aquela dinâmica ali. E aí, agora é isso que eu tô pensando, né? Exatamente. Exatamente. Foi o que eu achei, né? Eu falei, ah, meu, vai ser bom pra caramba. Como experiência de vida, não tem nada melhor, né? Mas... Não consegui. Não consegui me adaptar de jeito nenhum. Tchau. 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 Tchau.